Tudo o que eu vejo da comunidade gay me deprime. Eu me deparei com esse comentário num dos meus vídeos e isso me pegou demais. Eu não sei se é porque o canal tá crescendo, mas eu tenho a sensação de que comentários desse tipo estão ficando cada vez mais frequentes. É por isso que eu não quero nada com essa comunidade, só tem gente podre na comunidade, por aí vai. É possível, inclusive, que você tenha clicado pra assistir esse vídeo porque você também se sente assim. E se você se sente assim, você não tá sozinho. Eu tô aqui pra gente conversar. Existe uma parte de mim que tá se sentindo culpada por isso. Geralmente eu trago aqui vídeos pra propor uma solução pra um problema seu, mas agora eu preciso da sua ajuda pra resolver uma questão que eu acho que é minha, é do canal, é de todos nós. Dá pra gente mudar essa percepção? Dá pra gente recuperar a esperança e a conexão uns com os outros? Eu tenho algumas ideias, mas eu quero ouvir as suas também. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se você curte esses dois universos e acredita no meu trabalho pra criar uma comunidade um pouco mais nerd e bem mais saudável, considera se tornar um apoiador do canal e receber benefícios incríveis. É só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Um pix de qualquer valor também ajuda muito. Mas vamos voltar aí e focar nessa coisa de criar uma comunidade um pouco mais saudável. Quando eu vejo comentários como esse, eu sinto que eu falhei nessa missão. Por mais que eles sejam a minoria entre os comentários, uma parte desse incômodo vem da direção que o canal tomou nos últimos anos. É bem evidente que os vídeos sobre vida gay dão mais audiência do que os vídeos sobre cultura pop. E, principalmente, os vídeos sobre problemas da vida gay dão ainda mais audiência. Vocês compartilham comigo diversos tipos de problema, principalmente os de cunho sexual e afetivo, e são exatamente esses os que mais bombam de visualizações. Só que o resultado indireto disso é um discurso constante sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros enquanto homens gays. Eu publiquei há algum tempo atrás o vídeo sobre o seguidor que estava em dúvida se deveria terminar o namoro, porque o namorado engordou e ele se apaixonou por um colega de trabalho. E ali teve um monte de comentários na linha gay é sempre fútil, gay só pensa no corpo e tal. Esse é só um exemplo recente que veio na minha cabeça pra vocês entenderem como é que está a situação. Então, primeiro, eu queria falar com vocês sobre uma referência que a gente tem no jornalismo, que é o valor da notícia, o valor da informação. Tem uma piada que a gente aprende na faculdade de jornalismo, que é cachorro-morde-humano não é notícia. Agora, humano-morde-cachorro aí é notícia. Por quê? Porque um dos valores da notícia vem do inesperado, vem do inusitado, vem daquilo que foge da norma. Todos os dias, milhares de aviões decolam e pousam sem nenhum problema. Mas você nunca vai ver o Jornal Nacional anunciando hoje 10 mil aviões realizaram voos com segurança nos aeroportos brasileiros. Mas se um avião cair, mesmo que seja um avião pequeno, com três pessoas, ele vai virar notícia, ele vai virar manchete. É porque todos os aviões são problemáticos e a gente só deveria viajar de ônibus? Não é. É porque aquele avião se comportou fora da norma, fora do esperado. E isso é notícia. E na época da Covid, lembra que os jornais faziam uma contabilidade diária de quantas pessoas estavam morrendo? E aí os apoiadores do Bolsonaro vinham com um papinho Ah, mas a imprensa tendenciosa não fala sobre as pessoas que se recuperaram, que estão vivas. Porque isso não era notícia. A notícia era que existia um vírus que estava matando centenas de pessoas por dia. Isso não era comum, isso não era padrão. E noticiar isso também era uma maneira de dizer que isso era inaceitável. Ninguém deveria morrer de Covid. Então quando eu ou outros criadores de conteúdo fazemos vídeos sobre problemas da nossa comunidade, não é no sentido de que todo gay é assim. É no sentido de que alguns são assim e isso é inaceitável. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve? E na minha cartilha, desistir da comunidade, falar Ah, eu não quero ter nada a ver mais com essas pessoas, não é uma solução. Até porque eu já fiz um vídeo aqui explicando que você continua parte da comunidade, você continua sendo afetado por ela, mesmo se você decidir não interagir mais com ela. Porque comunidade não é a mesma coisa que círculo social. Muita gente confunde isso. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui pra assistir. Pensa o seguinte, pra cada pessoa que me escreve contando um dilema, contando uma dificuldade, existem centenas de pessoas que não me escrevem porque elas estão bem, porque elas estão satisfeitas com seus namorados, com seus amigos, com seus parentes. É que nem médico, você não marca uma consulta e fica lá horas esperando só pra entrar no consultório e dizer Ah não, eu só dei uma passadinha aqui pra dizer que tá tudo bem, que eu tô com uma saúde maravilhosa. E o médico, por outro lado, se ele julgasse o mundo só pelo que ele vê no consultório, ele ia dizer 100% do mundo tá doente porque 100% dos meus pacientes que vieram no consultório estavam doentes. Então se uma parcela dessa sua decepção com a comunidade vem daqui dos vídeos do canal, eu prometo fazer vídeos mais positivos, a gente vai falar sobre isso logo mais, mas é importante você notar que o que tá aqui é um recorte muito pequeno da comunidade. Isso tem a ver também com a dinâmica dos algoritmos das redes sociais. E as redes sociais também são uma origem pra essa angústia, né, essa percepção desoladora sobre a nossa comunidade. O principal alimento das redes sociais são os nossos sentimentos negativos. Isso já foi estudado, já tá comprovado. É a nossa raiva, é a nossa inveja, é a nossa frustração, é a nossa indignação. E todos esses sentimentos são humanos, é normal a gente sentir isso. Mas é exatamente por serem sentimentos tão humanos que os algoritmos se aproveitam deles. Coisas que causam raiva, causam frustração, causam indignação, são as que mais chamam a nossa atenção. E eu vejo isso também porque é isso que funciona aqui no canal. Vídeos que têm a ver diretamente com o espectador, que trazem a responsabilidade para o espectador, vão mal de audiência. Agora, vídeo em que ele pode apontar o dedo pra alguém, pode colocar a culpa em alguém, né, colocar a culpa em outra pessoa, esses sempre vão bem. E se for uma celebridade, então vai melhor ainda. Pense o seguinte, se você tem um perfil no Twitter, por exemplo, quantas postagens suas positivas, falando algo legal, viralizaram? E quantas postagens negativas, você reclamando de alguma coisa, ou você cometendo um erro que as pessoas podem reclamar de você, quantas dessas viralizaram? Agora no carnaval viralizou aquela postagem do casal aqui em São Paulo que sofreu homofobia numa padaria. Alguns de vocês até pediram pra eu falar sobre isso, né? Você percebe aí que mexeu com a indignação de vocês. E tá certo, tem que ficar indignado mesmo, tem que viralizar, tem que denunciar aquela mulher escrota e tal. Mas agora me diz, por exemplo, quantas postagens de uma ONG que faz algo legal pros LGBTQIA+, você viu viralizar na última semana, ou no último mês, ou no último ano? Alguma chegou no mesmo nível da mulher homofóbica? Eu não tô aqui dizendo que uma postagem tá certa, a outra tá errada, uma é melhor que a outra, não é isso. O que eu tô tentando abrir seus olhos é que o que chega até você pelas redes sociais é enviesado. E isso altera a sua percepção da comunidade, isso deprime a sua percepção. Até o que chega de positivo pra você é enviesado. O que você acha que vai viralizar mais no Twitter, ou no Instagram, ou no TikTok? Um casal lindo, padrão, sarado, dando um beijo de amor, ou um casal de dois caras gordos, fora do padrão, efeminados, dando um beijo de amor? É o mesmo conteúdo, é a mesma mensagem, né? Uma mensagem de amor, de felicidade. Mas só uma delas viraliza, a outra não chega em você. E aí você vai acreditar o quê? Que só os padrões arranjam namorado. Só eles encontram amor, só eles são felizes. E por falar em padrão, o último ponto que eu acho que afeta a sua percepção da comunidade. Baladas. Gente, balada não é um lugar 100% positivo, nem na comunidade hétero. Balada hétero também tem rivalidade, também tem classismo, tem racismo, tem preconceito com o feio, preconceito com o pobre, também tem droga, também tem bebida, também tem gente que termina a noite sozinho, e tem muito mais briga e muito mais assédio e estupro. E ainda assim, nenhum hétero sai da balada dizendo a comunidade hétero me deprime, eu nunca mais quero ir nesses lugares porque só tem gente fútil. E isso por quê? Porque os héteros entendem que aquela não é a única representação, o único espaço social dos héteros. Héteros são héteros em qualquer lugar, mas a gente não. A gente acha que gay só existe na balada, só interage na balada. Um lugar, obviamente, péssimo pra socialização, porque tem competitividade, tem bebida, tem música alta, não é um lugar pra uma super conexão. Então eu quero que você pense com muito carinho aí, se essa sua percepção de que a comunidade gay te deprime, se ela tá vindo principalmente desse tripé, as notícias, as redes sociais e as baladas. Ah não, Marcel, a minha percepção é ruim porque nenhum cara quer ficar comigo, eu nunca arranjo um namorado. Querido, aí são outros 500. A comunidade não é responsável pela sua vida amorosa, e sua vida amorosa não é a comunidade. Mas isso é papo pra outro vídeo. Mas o lado bom é que se a sua percepção negativa, deprimente da nossa comunidade, tá vindo dessas três fontes, isso dá pra mudar. Eu vou te propor uma série de desafios, uma série de reflexões. Quem você segue nas redes sociais? Você tá seguindo ONGs? Você tá seguindo líderes sociais e políticos da nossa comunidade? Você tá seguindo influenciadores positivos, que criam conteúdos pra trazer o melhor das pessoas? Você tá seguindo gays comuns, gays do dia a dia? E não só gays lindos, perfeitos, sarados, com uma vida maravilhosa? No Twitter, você tá seguindo perfil de fofoquinha? Perfil que fica divulgando intriga da vida pessoal de outros gays? Que faz meme com isso que tira sarro? E mais importante, na sua vida real. Quem são os gays na sua vida real? Realmente é só gente negativa, gay cruel, gay trambiqueiro? Porque não é possível, eu tenho certeza que você tem amigos que não são assim. Ah, eu não tenho amigos gays. Então já começa do zero, querido. Se a sua referência gay é só gente virtual, gente que não é de carne e osso, que não tá lá no seu dia a dia, é lógico que a sua visão sobre a comunidade vai ser deprimente. Idem pros lugares que você frequenta. É só balada? Você consegue encontrar outros espaços pra socializar com os gays? Sem pressão, sem afetação, sem cobrança. Aliás, eu vou aproveitar e fazer meu merchan aqui. O próximo encontro do Gay Nerd já tem data, vai ser dia 31 de março. Se você é de São Paulo, fique esperto que logo mais começa a venda de ingressos. Mas enfim, eu comecei o vídeo falando de mim, falando da minha culpa, e eu quero me desafiar também. Eu quero contar com a ajuda de vocês pra pensar em temas pra vídeos que mostrem também o lado positivo da nossa comunidade. Se você tem alguma ideia nesse sentido, coloca aí nos comentários. Eu já tenho ideia pra dois vídeos que eu quero fazer, e pra isso eu preciso contar com a ajuda de vocês. Já que eu só recebo DM de gente que tá com problema, eu quero estimular vocês também a me mandarem depoimentos de gente que tá bem. Gente que fez coisas incríveis, coisas positivas, que podem inspirar os outros seguidores do canal. Então eu tô aqui convocando quem quiser participar a me mandar uma mensagem me contando, primeiro, como você superou a encanação com o seu corpo. Você que não é padrão, que odiava o seu corpo e agora aprendeu a se aceitar, como é que você fez isso? Como é que foi esse processo? Manda pra mim nas minhas redes sociais aqui da tela, ouve e-mail no canalgainerd.com. Segundo, eu quero saber de você que tava desacreditado no amor, que achava que nunca ia encontrar alguém porque não é padrão, porque passou da idade, porque mora numa cidade pequena, e bum, a vida te surpreendeu e você tá aí apaixonado, namorando alguém. Me conta essa história, como é que isso aconteceu? Me conta via DM, via e-mail, porque eu acho que pode trazer muita coisa boa pros nossos seguidores. Eu vou fazer esses dois vídeos só lendo esses depoimentos maravilhosos que vocês vão me mandar. Combinado? Eu vou ficando por aqui com a promessa de melhorar ainda mais e trazer pra você um canal sempre positivo e propositivo. Se você quiser apoiar, você já sabe, deixa o seu like, deixa um comentário e vem se tornar um apoiador clicando no botãozinho Seja Membro. Não fica triste, não fica deprê, que a vida é muito melhor do que tão deixando você acreditar. E a nossa comunidade também. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Eu vou ficando por aqui com a promessa de melhorar ainda mais